em cinco segundos, Jornal Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Mais Mossoró. Bom dia, quinta feira, sete de julho de dois mil e vinte e dois, está no ar edição de número trezentos e cinquenta e quatro do Jornal Mais Mossoró, com a apresentação de Fábio Oliveira. O programa Vida no Trânsito prepara atividades alusivas ao dia do motorista. Secretaria de Educação realiza chamada pública para aquisição de alimentos da agricultura familiar. Prefeitura paga cachês aos artistas do Mossoró Cidade Junina em tempo recorde. Detalhes agora no Mais Mossoró. Mais Mossoró. A Secretaria Municipal de Saúde por meio do programa Vida no Trânsito realizará nos dias vinte e três e vinte e cinco deste mês, atividades alusivas ao dia do motorista. No primeiro dia será para os motoristas da própria secretaria e o segundo para todos lotados nas secretarias de saúde, educação e assistência social. As atividades relativas ao dia do motorista acontecerão no período matutino, no Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, SESTE-SENAT, e no auditório do Centro Administrativo. A programação para o dia do motorista está sendo elaborada e será divulgada em breve. A campanha Mossoró Limpa segue avançando por todos os bairros com serviços de capinagem, retirada de entulho e de resto de podas, limpeza de canais e galerias, varrição de rua e coleta de lixo. Mas a gente não consegue fazer isso sozinho. Precisamos de sua ajuda para manter nossa cidade cada vez mais limpa e para ficar de olho em quem não está colaborando. Em casa, separe o lixo para coleta. Na rua, não jogue o lixo no chão. Manter Mossoró Limpa é uma missão de todos nós. Uma campanha da Prefeitura de Mossoró. A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Educação, publicou os editais referentes à chamada pública número 001 barra 2022, cujo objetivo é a aquisição pelas escolas da Rede Municipal de Ensino, de gêneros alimentícios, da agricultura familiar, do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, no caso cooperativas e associações. O período para apresentação dos projetos de venda segue aberto até o dia 13 de julho. Os editais estão disponíveis no endereço eletrônico www.prefeiturademossoró.com.br em banner que pode ser acessado na página inicial do portal. Os interessados em participar do processo devem encaminhar a documentação para habilitação e o projeto de venda para o e-mail da escola para a qual deseja fornecer os gêneros alimentícios. Atenção, estão abertos os editais da chamada pública 2022 das escolas municipais de Mossoró para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural. Você pode conferir mais detalhes acessando o portal www.prefeiturademossoró.com.br A Prefeitura de Mossoró efetivou o pagamento dos cachês aos artistas participantes da vigésima quinta edição do Mossoró Cidade Junina no primeiro dia útil após a apresentação. Fator bastante elogiado pelos músicos. A demora no repasse em edições anteriores era uma das problemáticas apontadas pelos artistas. Desde o ano passado, o município preza pelo pagamento logo após as apresentações, resolvendo de vez o problema. A administração municipal, de maneira nunca vista antes, fez o pagamento em tempo recorde, reafirmando sua política de valorização e dedicação pela arte, cultura e artistas locais. realizado de quatro a vinte e cinco de junho, o Mossoró Cidade Junina dois mil e vinte e dois reuniu milhares de pessoas em seus diversos polos que valorizaram a cultura e tradição do São João de Mossoró. O evento contou com a participação de artistas locais e nacionais, apresentação de quadrilhas juninas, exibição do espetáculo chuva de bala no país de Mossoró e espaços voltados à culinária regional. Termina aqui mais uma edição do Mais Mossoró, com produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Mossoró. Siga nossas redes sociais e se mantenha informado. Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Mais Mossoró, Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Você bem informado, sempre.